Em outubro do ano passado, a Bielorrússia deu um passo contundente e que todos acreditavam que entraria definitivamente no conflito ideológico e territorial entre Rússia, Ucrânia e OTAN. Em 10 de outubro, o presidente Bielorrusso, Alexander Lukashenko, anunciou a criação de uma unidade conjunta de agrupamento militar com a Rússia, oficialmente uma força apenas defensiva, e se destinava a proteger a fronteira contra ataques terroristas alegadamente preparados pela Ucrânia, Polônia e Lituânia. Questionado na época sobre o tamanho da nova força, Lukashenko disse que o exército bielorrusso seria a base do agrupamento, sem especificar também quantos soldados russos fariam parte dela. Segundo ele, não há necessidade de pedir à Rússia 10 mil ou 15 mil militares, porque há outros problemas que Moscou está lidando, com os primeiros soldados russos da força conjunta sendo entregues no dia 15 daquele mês. Mas agora, ao que se sabe, tudo mudou. A Bielorrusso está mais preparada militarmente e com novas táticas de combate, a partir da experiência observacional da guerra na Ucrânia, e com o efetivo da força conjunta com a Rússia em centenas e milhares de militares. Minsk decidiu, no início de fevereiro, formar uma nova força voluntária, com até 150 mil membros. O volume quantitativo aproximado da ofensiva inicial de Putin contra a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. No entanto, o governo garante que só entrará em guerra se o país for atacado. Em 21 de fevereiro, o presidente Lukashenko havia ordenado a formação de uma nova defesa territorial voluntária, para que todos saibam manusear armas e estejam prontos para responder a um ato de agressão e manter a ordem pública em tempos de paz. Segundo ele, no caso de um ato de agressão, a resposta será rápida, dura e aprimorada. O ministro da Defesa, Victor Krenin, disse que a força de defesa territorial terá de 100 a 150 mil voluntários ou mais, se necessário. A formação para militar estará idealmente em cada vila e cidade. E não o suficiente quantitativamente em força de prontidão conjunta, a Bielorrússia, aliada voraz da Rússia, que faz fronteira com a Ucrânia devastada pela guerra, estima ter agora 1,5 milhão de recrutas à sua disposição, além de suas forças armadas profissionais, as forças de carreira. As estruturas organizacionais, além das forças armadas, teriam aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, no caso de a lei marcial ser declarada no país, e a economia se transformar em uma economia de guerra. Situações observadas pelo secretário do Conselho de Segurança Nacional da Bielorrússia, Alexander Wolfick. A Bielorrússia tem uma população de ao menos 9,3 milhões de habitantes. Seu exército profissional de carreira conta com cerca de 48 mil efetivos. A guarda de fronteira conta com 12 mil integrantes, segundo o relatório do Balanço Militar de 2022, produzido pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. O governo do presidente Bielorrússio, Lukashenko, tem apoiado os movimentos do seu amigo pessoal russo, Vladimir Putin, na guerra na Ucrânia desde fevereiro do ano passado, permitindo, notavelmente, que os militares russos usem o território do país para operações aéreas e territoriais dentro da Ucrânia e treinamento de recrutas. Já pensou em divulgar sua empresa aqui no canal? Essa é a sua oportunidade. Envie-nos uma mensagem para que responderemos prontamente. Você pode também ajudar o nosso canal através de um Pix com qualquer valor para a nossa chave, canalarameritarov.com. Isso vai ajudar em muito o nosso trabalho diário. Lukashenko esteve diversas vezes na Rússia, participando de confraternização e férias com o presidente Putin. Inclusive, caçam, pescam e promovem convenções familiares conjuntas há décadas. Fortalecidos ainda mais nos últimos dois anos, após o chefe bielorrusso, sofreram uma tentativa de golpe de Estado no país e foi ajudado por Putin. Um páreo no Ocidente, Lukashenko, governante mais antigo da Europa, que liderou a Bielorrússia por 28 anos, depende da Rússia política e economicamente e necessita do apoio do presidente Vladimir Putin. Lukashenko recentemente criticou o Ocidente, dizendo que os elementos da Guerra Fria, corrida armamentista e chantagem nuclear pelos líderes de Estados Ocidentais individuais, voltaram à agenda internacional contemporânea. Isso porque, seguindo o mesmo pensamento lógico de Vladimir Putin, Lukashenko acredita que a multipolaridade é uma ameaça crível aos Estados Unidos, que obtém o controle de toda a Europa e não pode enfrentar as próximas duas décadas com uma China, Rússia, Índia e Brasil fortalecidos, o grupo dos BRICS, ameaçando a hegemonia americana econômica e belicamente. A China já sinalizou sua guerra comercial e econômica com os Estados Unidos há anos, mas não belicamente. Mas os Estados Unidos podem forçar uma crise ainda pior entre Xi Jinping e Taiwan nos próximos quinquênios para reduzir o poder central chinês na Ásia Meridional, ao manter auxílio militar à pequena ilha taionesa, como fazem agora com a Ucrânia. Objetivando, assim, desmoronar a busca pelo maior exército até 2035 e maior economia global até 2049, como Xi Jinping declarou abertamente em 2017, para a China. Belário serviu como base para a invasão inicial da Rússia no norte da Ucrânia em fevereiro passado. Desde então, forneceu suprimentos e equipamentos militares à Rússia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscou de querer arrastar a Bielorrússia para a guerra. Como resposta na tentativa de sufocar a Bielorrússia e a Rússia, além de seu conflito, mas para também mudar a ordem global, a União Europeia, os Estados Unidos e outras nações. Como o Japão, impuseram bilhões de dólares em sanções contra a Rússia e a Bielorrússia por conta da guerra que se arrasta sem solução. Gostou do vídeo? Peço para você se inscrever no canal e ativar o sino de notificação e seguir as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram pela arroba área militar off. E aí E aí E aí E aí E aí E aí